Apoio Cultural Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados, inscrições abertas Encontre a inovação que a sua empresa precisa no Ceará Tech Summit O maior evento gratuito de inovação do Norte e Nordeste Realização Sebrae Ceará Viver mais no ar e hoje eu tenho a alegria de receber aqui Para tomar um café, doutor Hércio Gomes Seja muito bem-vindo ao Viver Mais um Brinde à Vida, doutor Hércio Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui Doutor Hércio Gomes é mastologista Especialista nessa área, no Instituto do Câncer, né, doutor Hércio? Nós tivemos aí o Outubro Rosa, onde se falou muito nessa questão Doutor Hércio, qual é a realidade hoje do câncer de mama no Ceará, no Brasil? O senhor tem esses números? Eu tenho, sim, realmente é um, é assustador, tá? A gente sabe que é um problema de saúde pública por diversos fatores Um dos principais fatores é o diagnóstico tardio Então nós estamos ainda perdendo essa luta contra o câncer de mama É a principal causa de morte entre as nossas mulheres Então em determinadas faixas etárias É o que tem levado muitas mulheres ao óbito Simples fato de estar sendo diagnosticado tardiamente Nós estamos apresentando curvas de incidência crescentes E curvas de mortalidade crescentes Diferentes de alguns países, alguns centros desenvolvidos no mundo Já conseguem uma redução importante dessa mortalidade E apesar de todo o avanço dos tratamentos Nós temos terapias modernas, tratamentos alvos Antes nós tratávamos o câncer, há pouco tempo atrás Mas igualmente Então a evolução da engenharia genética A evolução da tecnologia diagnóstica Nós conseguimos hoje diferenciar cada tipo de câncer Então em cada tipo tem um tratamento específico São vários tipos então Quando a gente fala câncer de mama Não é igual para todas as mulheres Exatamente, cada célula tem uma característica diferente E os tratamentos são individualizados Então esse avanço nos tratamentos Tem proporcionado um ganho importante na cura As cirurgias têm evoluído Nós temos técnicas cada vez mais refinadas De preservar mama com cirurgia plástica associada Reconstruções mamárias Quando é necessário uma cirurgia mais radical Mas infelizmente A luta para o diagnóstico precoce Ainda estamos distantes de atingir E o que é que motiva? Quais são as causas? Quando o senhor fala diagnóstico tardio Por que que isso está acontecendo? Diana, especificamente para o câncer de mama Nós temos a receita É mamografia periodicamente Anualmente, após os 40 anos de idade Essa é a recomendação da sociedade de mastologia Da sociedade de radiologia Da sociedade de ginecologia obstetrícia Isso, se todas as mulheres Se nós tivéssemos uma cobertura De 70% das mulheres nessa faixa etária Fazendo suas mamografias regularmente Nós teríamos, segundo os estudos Uma redução de 30% da mortalidade É, mas para a mulher chegar a ter acesso a essa mamografia Eu creio que aí é que está um empecilho Não é não, doutor Erso? Diana, esse é o 22º de outubro rosa Que eu participo Nos primeiros, até antes do outubro rosa Quando ele começou a ter uma divulgação mundial Nós tínhamos as campanhas incentivando o autoexame das mamas E o autoexame da mama Você encontra um nódulo de 3, 4, 5 centímetros Isso não reduz mortalidade O que reduz mortalidade é mamografia Só para você ter ideia Eu acabei de citar o número de 70% Que seria a cobertura ideal Para reduzir mortalidade de forma significativa A estimativa do Estudo Nacional do Câncer É que esse ano no Ceará Nós vamos perder em torno de mil vidas Mil mulheres vão morrer Então nós teríamos Por conta do câncer de mama Por não ter feito a mamografia Exatamente Para o diagnóstico dar Mil mulheres De 3.300 casos Nós vamos ter esse número assustador de óbitos Que poderíamos estar salvando praticamente 300 vidas A nossa cobertura mamográfica Hoje é estimada em 20 a 24% Então estamos longe dos 70% Você me perguntou A dificuldade Isso engloba pacientes que têm planos de saúde Ou de pacientes que têm acesso E nós temos mamógrafos pelo SUS parados Por falta de pacientes Por falta de pacientes? Aquelas mulheres saudáveis Que deveriam estar fazendo o seu exame Não vão fazer Às vezes o médico está na linha de frente No atendimento primário Não faz a solicitação Então hoje nós temos mamógrafos obsoletos Por falta de pacientes Para realizar a mamografia Isso o que o senhor está dizendo É de uma preocupação imensa Porque eu acreditava Que era porque as mulheres Não tinham acesso A dificuldade Não tinha Porque se falava muito Que não tinha os mamógrafos Não tinha Não tínhamos alguns anos Hoje já existem as policlínicas Que descentralizaram o atendimento Que antes só tínhamos na capital Então mesmo na capital Existem registros de aparelhos Com funcionamento aquém do que deveria Por falta de pacientes É uma coisa grave Gravíssima Então as mulheres A iniciativa tem que partir das mulheres Das mulheres exigirem Que elas tenham que entender Que praticamente 80% dos casos de câncer de mama Que vão surgir Vão surgir em mulheres Que não tem nenhum fator de risco Em 15% a gente encontra uma história na família De alguns casos Em 80% são os casos chamados esporádicos Então essa mulher que não tem nada Que não sente nada Que tem que se conscientizar Assim como foi com o Papa Nicolau Com o câncer do colo do útero No final da década de 70 De 80% houve As campanhas trouxeram uma conscientização E as mulheres passaram a fazer sua prevenção regularmente Então a mama ainda estamos distante Em outubro, ao mês Nós tivemos um congresso brasileiro em São Paulo E a sociedade fez uma ampla pesquisa Para saber o motivo Então nós tínhamos essa informação Que a cobertura mamográfica estava muito aquém E precisavam saber um porquê E foram três perguntas Foram feitas por um amplo número de mulheres Era por que não ir para o mastologista Porque é o especialista Por que não fazer a mamografia Por que não fazer a biópsia E as opções eram questão de trabalho Falta de acesso E medo Mais de 80% das mulheres Não fazem o exame Por medo Então o foco da campanha Vai ter que a partir desse dado Que é um dado extremamente recente A gente tem que mudar Exatamente E não só no outubro rosa Exatamente Essa mensagem tem que perpetuar o ano todo Não só as mulheres Os homens que tem mãe, esposa, namorada, filha Que incentive que elas Mesmo sem ter nenhuma queixa Façam o exame regularmente Após os 40 anos Tem que fazer a mamografia De ano Todos os anos Após os 40 anos de idade A Organização Mundial de Saúde Recomenda até os 70 Nós não consideramos Que há uma data limite Para isso Se a mulher com 70 anos Ela está ativa Está fazendo sua academia Ela tem uma expectativa de vida De chegar nos 90 saudável Ela tem que continuar Fazendo a sua prevenção Eu sou diagnóstico precoce Que é a mamografia E o que existe também É um mito muito grande Ou seja, o estigma da palavra câncer Então aquela mulher Que eu estou aqui saudável Não estou sentindo nada Eu vou procurar uma doença Nós temos a cultura De quem procura acha Exatamente Ela já se vê sem a mama mutilada Ela já se vê sem o cabelo Que vai cair com a quimioterapia Ela não consegue entender E o medo É que faz isso Que isso aconteça Se ela fizer o exame Encontrar micro calcificações Às vezes são achados milimétricos Encontrar nódulos de meio centímetro Quando a cura chega a quase 100% Esses tumores pequenininhos A gente consegue fazer cirurgias Pequenas Então a gente consegue Tirar um pedacinho da mama E aquilo ali cirurgicamente é suficiente Doutor Estes Não sei se é mito Diz assim Que mulheres que não amamentaram Tem mais probabilidade De ter câncer Faz algum sentido isso? Ou não tem nada a ver? Diana, aquelas mulheres que engravidam Na idade jovem E amamentam quando são jovens A mama sofre um processo de amadurecimento E esse processo de amadurecimento Ele é uma proteção contra agentes externos Que vão provocar lesões no DNA Agentes cancerígenas Então assim A amamentação em si Em idade precoce É um fator de proteção Então aquela mulher que não engravidou Que engravidou tardiamente Ou que não amamentou Ela passa a ter um risco um pouco maior De desenvolver o câncer de mama Do que essas jovens que amamentaram Que amamentaram Então mesmo assim Não impede de fazer o exame Não, eu sou mãe Amamentei durante tantos anos Não tenho problema De jeito nenhum Foi exatamente o que eu tinha comentado Que os casos esporádicos Representam 80% Então aquela mulher que nunca teve um caso Aquela mulher que não tem nenhum fator de risco Aquela mulher que nunca teve nenhuma queixa mamária E de repente ela se depara com um nódulo E esse nódulo Quando ela palpa Quando ela percebe Ele já poderia ter sido detectado 5, 8, 10 anos antes Se ela tivesse Quando vai procurar Já está num estágio Aí sim Aí a gente tem que mutilar O tratamento é mais agressivo A gente tem que usar medicamentos Quimioterapia São tratamentos ótimos Em algumas situações Mas que poderiam ser evitados Se essa doença tivesse sido diagnosticada Um pouquinho antes Aí tivemos um problema da pandemia Óbvio que passamos praticamente 2, 3 anos com todo mundo isolado Isso aí fez ainda piorar a situação Então os casos que a gente tem encontrado hoje Tanto na clínica privada E principalmente no serviço público São de mulheres que poderiam ter Esse diagnóstico anos anteriormente E estar com uma chance de cura muito maior Doutor Hércio Com a menopausa Chegar da menopausa Que para muitas mulheres Pode ser depois dos 40 Dos 50 Também é um sintoma Ou sintoma aparece somente Com esses módulos Mas a gente vai falar De outros sintomas Em relação ao câncer de mama Depois de intervado Viver mais Volte já Tomei seu café de infância Apoio cultural Uniforme Um lugar de histórias Que cresce Ensina Aprende Pesquisa Descobre Onde sempre acontece mais Um campus vivo Inquieto Pulsante Aberto a todos A todos Um de museu Natureza Centro esportivo Sala de aula Tudo se mistura E fazem a história de vida acontecer E esta é a nossa história Pós-graduação Unifor MBAs Especializações Mestrado e doutorados Inscrições abertas Encontre a inovação Que a sua empresa precisa No Ceará Tech Summit O maior evento gratuito De inovação Do Norte e Nordeste Fique por dentro Das tendências E conecte-se A empresários Grandes nomes do mercado Investidores e startups Com oportunidades únicas Para fechar negócios 7 e 8 de novembro No Centro de Eventos do Ceará Inscreva-se agora Em stssebrae.com.br E garanta a sua vaga STS 23 Onde inovação e mercado Se encontram Realização Cebrae Ceará Viver mais de volta Seguindo aqui Tomando nosso café Com o doutor Écio Gomes Mastologista E eu ainda estou Impactada Com o resultado Doutor Écio Da pesquisa Que as mulheres Não fazem o exame Mas por medo Não procuram O médico E o doutor Écio Estava dizendo aqui Que no hospital Gonzaguinha Para os mamógrafos Que nós temos hoje Na rede pública Com capacidade Para quantos Normalmente Um mamógrafo Ele consegue fazer 40 mamografias Por dia E faz menos de 20 Por não ter pacientes Que buscam Serviço Mulheres O que está acontecendo Vamos fazer Porque também O outro medo É da dor Você fala muito Não tem tanta evolução Doutor Écio Nesses aparelhos Ainda não tem um aparelho Que se possa fazer Esse exame Sem aquela dor Que eu confesso É algo tão rápido Assim Existe esse Vamos dizer Esse mito Da dor Por quê? Porque na prática O que a gente observa No dia a dia Aquela mulher Que vai fazer Pela primeira vez Ela adotou Vai doer Quando ela faz Ah era só isso Então assim Claro que existe Mulheres Que tem a mama Mais sensível Aí nesse caso A gente recomenda Fazer o exame Geralmente Na semana Dez dias Após o período Menstrual Ela vai estar Menos sensível Mas no geral É um exame Suportável É um exame Que há o mito Da radiação A radiação Da mamografia É muito baixa Os equipamentos Atuais Digitais Podem ter Uma compressão Menor Então Pode reduzir Isso O medo De fazer o exame Não se justifique Diante do ganho De salvar uma vida Mas eu deixei lá No bloco anterior Doutor A questão Dos sintomas É só por meio Do nódulo Ou tem outra Outra forma De detectar Se você tem Um problema Tem O câncer de mama No geral Ele é silencioso Isso aí Não é bom Porque a pessoa Não sente nada Mas tem que ir Fazer a mamografia Exatamente Mesmo assintomático Então ele pode Se manifestar Através de nódulos Que é o mais frequente Pode apresentar Uma retração Na pele Quando esse tumor Já está se desenvolvendo Ele retrai O tecido mamário E você observa No formato da mama Uma depressão Principalmente Quando você faz Um movimento Na frente do espelho Ele pode se manifestar Por algum nódulo Na axila Por isso que O exame da mama E o exame da axila É importante também Que seja feito Pode apresentar Secreção Pelo mamilo Aquela mulher Que apresenta Espontaneamente Quando vai olhar o sutiã Vai olhar a blusa E tem uma descarga Fapilar Pode ser sanguinolento Tipo água cristalina Essa mulher Ela tem Indicação de investigar Tá? Então mesmo Ela não tendo Fator de risco Esses são sintomas Clínicos Que levam A uma suspeita A uma necessidade De uma investigação Mais profunda Felizmente A sensibilidade mamária A dor mamária A mastalgia É Tem pouca relação Com câncer Tá? Muitas mulheres 60 Estima-se que até 80% das mulheres Em alguma época Da vida Vão sentir a mama Sensível Isso não nos preocupa Em relação A doença Claro que não deve ser Uma dor Que interfira Na sua qualidade de vida Que não altere O seu dia-a-dia Sua rotina Mas isso aí Não é motivo De preocupação Em relação ao câncer E lembrar, né Doutor É que não é necessário Ter esses sintomas Que o senhor falou Pra procurar O médico Vai lá Pede Eu quero fazer A mamografia Que o senhor disse Que muitas mulheres Não pedem, né Inclusive Na clínica privada Inclusive Naquelas pacientes Naquelas mulheres Assintomáticas Que tem o seu plano De saúde Que tem acesso fácil Às clínicas de imagem A procura É muito A quem Da que deveria Ela só deixa Pra ir Quando tá Alguma coisa alerta Ou chama atenção Ela tem que ir Tem que criar o hábito Escolhe o mês de outubro Se não for o mês de outubro A data do seu aniversário Bota uma data aí Pra fixar Ao longo do ano Que todo Todo ano Nessa data Vá no médico Vá no ginecologista Vá no clínico No mastologista Peça a requisição E faça seu exame Mesmo sem ter Nenhum sintoma O senhor é lá Do ICC Que é uma referência No tratamento É E muita gente Eu já escutei Algumas pessoas falaram Ah, mas é difícil Ter acesso ao ICC Eu não vou nem fazer Melhor ficar tratando De outra forma Como é hoje Pra diagnosticado A mulher tem O câncer de mama Pra ter acesso A esse acompanhamento Que é gratuito Isso, é pelo SUS Pelo SUS E é o seguinte Lá O Instituto do Câncer Do Ceará É a unidade terciária O único CACONS Em especialidade De oncologia Do estado Que tem Claro Além da parte cirúrgica Radioterapia Quimioterapia Todos os tratamentos Necessários Aquela mulher Que tem Um exame Que apresenta Alguma lesão Suspeita Geralmente Os exames De imagem Vêm com aquele Birrates É uma forma De padronizar Os laudos Pra que no mundo Todo a gente Fale a mesma língua Ele pode variar De 0 a 6 Então o exame Que tem Birrates 4 ou 5 Já tem alguma suspeita Então Essas pacientes Que fizeram Seu exame Em qualquer local E apresentaram Uma lesão Suspeita Ou que fizeram Uma biópsia Que deu positivo Ou suspeita Pra câncer Ela preenche O requisito De abrir o prontuário E ser atendida No hospital do câncer Basta se dirige Ao posto de saúde Mais próximo Da sua residência Lá no posto O médico Do posto Gera um boleto Chamado encaminhamento E nesse boleto Em poucos dias Ela passa na triagem Passa por uma equipe Multidisciplinar Passa pelo profissional Dependendo da área Não há dificuldade Em relação a isso Só que a porta de entrada Que em uma época Já foi o próprio hospital Hoje A rede pública Estabelece Que ela faça Esse trâmite De passar inicialmente Pelo posto E não demora Felizmente Nós temos Uma estrutura Muito robusta Que tem condição De dar vazão A os casos E atendimentos rápidos Sem que haja Inclusive aquela preocupação Da lei dos 60 dias Que em alguns locais Do Brasil É uma dificuldade Tem pacientes Que ficam meses Com um resultado positivo De câncer na mão E não conseguem fazer E não conseguem fazer o seu tratamento Aqui felizmente O hospital do câncer Nós conseguimos Dar esse tratamento Com agilidade Apenas precisa Passar no posto Para que gere O encaminhamento Para lá Uma vez O prontuário aberto Tudo acontece Da maneira Bem rápida Doutor O câncer de mama Ele aparece Ele é mais frequente Em mulheres mais maduras Ou em adolescentes Em qualquer idade Pode também acontecer O câncer No geral Ele aumenta Com a faixa etária Então quanto mais A gente vai viver Maior risco Nós vamos ter De desenvolver câncer E o câncer de mama Da mesma forma Então como a nossa Pirâmide populacional Está envelhecendo Nós estamos tendo Uma expectativa De vida maior E estamos tendo Um número de mulheres Acima de 50 anos Bem maior Do que já foi um dia Então A incidência Nessa faixa etária Tem aumentado Um dado interessante Que foi mostrado Recente também Em uma pesquisa Que 25% Dos casos De câncer de mama No Brasil Nós não tínhamos Dados nacionais Nós pegávamos dados De outros países Acontecem em mulheres Abaixo de 50 anos Ou seja Um quarto das mulheres Estão em idades Consideradas jovens Mulheres abaixo De 35 anos Mulheres abaixo De 40 anos Então essas mulheres A rigor Se não tiverem casos Próximos à família Não precisam ainda Estar fazendo sua mamografia Se ela começar Aos 40 E passar a fazer Anualmente Após os 40 Nós já Estamos cobrindo Um grande Número de mulheres Que são expostas À doença Aquelas mulheres Que tem casos De primeiro grau Teve irmã Mãe Tias Tias já é segundo grau Que tiveram mais De um caso Na família Ou casos em homem Ou casos onde Cometeram as duas mamas Ao mesmo tempo São consideradas De maior risco E aí elas passam A ter indicação Diferenciadas Elas podem começar A investigação Na idade mais precoce Elas podem ter indicação De fazer os testes Genéticos É um exame de sangue Existe um profissional médico Chamado oncogeneticista Que faz uma consulta clínica Faz o heredograma Detalha a história familiar E a partir daí Define um painel genético Essa mulher Faz um exame de sangue Um suave Na boca Da saliva E ela pode Como foi a Jolie Que na época Foi a mídia Ela tendo uma mutação Dependendo da mutação Ela pode chegar A ter 60, 70 Às vezes 80% De risco De ao longo da vida Ter câncer de mama Então a alternativa É fazer como a Angelina Jolie Isso É uma alternativa Importante Não é pra todo mundo O teste genético Já é um exame Relativamente Que tem um custo E deve ser feito Por aquelas mulheres Que especificamente Têm uma história Familiar importante De uma vez A mutação sendo comprovada Ela estando Na idade jovem Uma maneira Que nós temos De oferecer Para reduzir Esse risco É a cirurgia Redutora de risco Então retiramos A glândula mamária Podemos colocar Prótese na hora Mantém o resultado Mantém a mama Esteticamente Da forma Que a mulher Fique satisfeita E ela vai ter 90% Do tecido mamário Removido E vai diminuir Bastante O risco dela Ao longo da vida Envolver o câncer de mama Mas doutor Hércio A gente está Quase aqui Na reta Eu quero reforçar Essa questão De que uma das causas Do câncer de mama De ter tantas mulheres Ainda sofrendo Diz É a mulher De uma certa forma É a culpada Digamos assim Porque Não faz o exame Espera o caso Evoluir Para ir ao médico Porque a questão genética Como o senhor colocou Ela A probabilidade É maior Isso Mas existem Outros fatores Bastantes Mas é importante Que a mulher Ela tome essa iniciativa Isso A mensagem Que a gente Espera Que fique De todos esses anos A gente sabe Que mudar comportamento Não é fácil Não é Não é só no outubro rosa Não é Então assim A mensagem Que tem que ser passada A mensagem Que vai ao longo do tempo Que vai ter que ser A conscientização Que vai ter que acontecer É que Primeira coisa O câncer de mama Existe Ele é muito Muito frequente O câncer de mama Pode ser diagnosticado Precocemente O câncer de mama Tem grandes chances De ser curado Se for diagnosticado Precocemente E a forma De isso acontecer Só existe uma O padrão ouro É a mamografia Claro que Algumas mulheres Vão precisar De uma ressonância Vão precisar De ultrassom associados Mas se todas as mulheres Fizerem a sua mamografia Todos os anos A partir dos 40 anos de idade E a gente conseguir Ampliar essa Nossa cobertura Que hoje é 20% Para 60 70% A gente vai chegar Um dia Vamos encontrar mais É óbvio Porque a gente vai Estar procurando mais A gente vai encontrar No estágio inicial Então o nosso problema Hoje é que Mais da metade Dos casos São encontrados Em estágios avançados Tem países Que encontram 80% Em estágio inicial Nós estamos perdendo Essa luta Simplesmente Por não estar fazendo O exame chamado De rastreio Que é o exame Na mulher saudável Aquela mulher Que não sente nada Aquela mulher Que não tem nenhum caso Na família Se ela criar o hábito De fazer sua mamografia Essa é a mensagem Tá? Vamos perder o medo Do exame O exame é desconfortável Para algumas mulheres Para a grande maioria Não é O exame É um exame seguro O exame Se for necessário Uma biópsia Tem várias maneiras De se fazer Uma biópsia Minimamente invasiva Tá? E Não ter medo Então a mensagem Que a gente tem É desmistificar Essa questão Do estigma Do câncer O medo De achar Quem procura Acha Não Quem procura Acha precoce Quem procura Acha precoce Salva a sua vida Exatamente Desconfortável É o tratamento Muito O tratamento em si Você perder Meses de vida profissional Que você vai ficar afastado Você se afastar Esteticamente Que é o medo maior O receio Eu creio Das mulheres Por causa dessa cobrança Da vaidade Porque o tratamento Ele é agressivo Por mais avançado Que esteja Com certeza É um tratamento Multiprofissional Ela passa por quimioterapia Passa por radioterapia Na maioria das situações Ela fica realmente Debilitada Isso aí Traz repercussões Sociais Emocionais Conjugais Laborais Então São vários fatores Que impactam A vida dessa mulher Então Para não vivenciar Tudo isso Basta fazer A mamografia Exato Esse é o recado Esse é o recado Com certeza O senhor está Nas redes sociais O ICC Como é que tem Mais informações Tem O ICC Tem Instagram Tem site Tem todas as informações Quem precisar Encontra Fácil No site Tem Instagram Tem as redes sociais Fácil acesso E quando Achar necessário Quando precisar Lá tem Atendimento Serviço social Para quem quiser tirar Alguma dúvida Pode se dirigir Pessoalmente Ao hospital Nós também Estamos nas redes sociais A gente tem um canal No Youtube Viver Mais Conha Gomes Então Terminou aqui O nosso bate papo Você vai lá No nosso canal Assiste novamente Compartilha E faça A sua mamografia E segue a gente Em Angomes Jornalista No Instagram E em todas as redes sociais A gente se encontra lá E aqui no Viver Mais Doutor Muito obrigada Pelos esclarecimentos Um brinde A saúde A vida A nossa Sem câncer de mama Por favor Se Deus quiser Eu que agradeço a oportunidade Que essa mensagem Realmente Se propague E a gente consiga Ativir nossos objetivos Na próxima entrevista Você vai dizer Mudou tudo Se Deus quiser Viver Mais Júdica por aqui E até o nosso próximo Imposto Combinado Apoio Cultural Pós-graduação Unifor MBAs Especializações Mestrado e doutorados Inscrições abertas Encontre a inovação Que a sua empresa precisa No Ceará Tech Summit O maior evento gratuito De inovação Do Norte e Nordeste Realização Sebrae Ceará Música